Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Primeiramente aí mandar um salve para o canal David021, tá? E a gente tá aqui na nossa conta do zero galera, segundo vídeo aí do canal, tá? E é muito louco, ó, aparece as bases boot, tá galera? De início do jogo, antes, no começo do jogo, essas bases elas sumiram, tá? Eu nem cheguei a invadir elas e quando eu entrei aqui, eu vi elas aqui, eu fiquei mó feliz, tá galera? A gente vai ter vídeo invadindo essas três bases fixas aí, é temporárias, né? Porque depois de um tempo de jogo, se não me engano, depois de um mês elas somem, tá galera? Então tem muita coisa aqui para a gente fazer, invadir essas bases, tá? O guia de sobrevivência, a gente já completou aqui, só de tá fazendo algumas coisinhas, tá? A gente vai tentar completar todo esse guia de sobrevivência aqui, tá galera? Pegar todos esses itens aqui, tá? A mochila tática, se eu não me engano, tá lá embaixo, cadê? Eu já passei por ela, a mochila tática a gente vai tentar aqui pegar lá gratuitamente, tá? Sendo que vai ter o evento, mas o evento da segunda temporada eu vou fazer só na minha outra conta, se eu não me engano, tá galera? Tá caixa grátis aqui também, que eu aconselho muito a estar usando aí no início, mas eu vou explorar aqui o local, tá galera? Vamos ver aí o que a gente encontra aqui na nossa primeira aventura. Mata de Pinheiros Vários anos após a pandemia, os sobreviventes desenvolveram uma imunidade ao vírus, contudo os zumbis ainda podem mordê-los e até mesmo arrancar suas mãos. Beleza galera, chegamos aqui, tá? Vamos pegar os primeiros recursos aqui. Bem, primeiro eu acho que eu já vou fazer o padrão, tá? Que eu vou eliminar todos os zumbis que estão aqui. Vale lembrar que a gente tá sem nada, tá galera? Tá só com o cutelo aqui que veio do jogo. Sem roupa, sem nada, tá? Só uma jaqueta ali. Caramba! Já veio um ser ali tentando, querendo... Olha, sorte que eu tô com o cutelo. Toma! Aqui não! Oxi! Galera! Mano do céu! Olha isso! Olha isso, mano! Olha isso galera! Que show galera! Nossa! Jogamos uma peça aí da moto, tá? Nossa! Que da hora, hein galera? Deixa eu colocar esse daqui. Deixa eu ver quanto de dano. Esse aqui tá arrancando mais de dano. Então eu vou continuar usando o cutelo. Já ganhamos nosso primeiro cão, tá? Primeira peça aí da moto. Galera! Meu! Eu fico vendo muita gente passando muitos dias aí pra conseguir a roda da moto, tá galera? E pra nós assim já veio já logo na primeira farmada. Nossa! Subimos de nível, tá? Então o negócio é o seguinte... É... Eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, tá? Conseguimos uma peça aí de... Da moto. Vamos ver os outros looks aqui. O que nos espera. Será que tem agora um tanque? Nossa! Não, não tem não. Bem, eu vou levar assim o que eu preciso de início. Eu já tenho uma mochila, então não vou precisar de outra, tá? Subimos de nível. Vamos ver o que aparece aqui. Nossa! Mania de limpeza! Já logo essa do tóxico de início. Vou pegar ela, mano. Esse zumbi tóxico aqui é... É chato demais, galera. Chato demais, tá? Então já logo de início a gente tá se livrando um pouco dele, né? Tem uma porcentagem... O dog dog ali já viu a gente de longe, tá, galera? É hora de voltar para casa com os spoilers. Oxe, calma aí. Calma aí. Eu não... Eu não peguei tudo. Calma. Tá falando que tá mandando embora já. Tanto de coisa aqui. Aqui é... Não, é o bullet, né? Mas... Dark tutorial! Galera, e agora? Hum... E agora, hein, galera? Primeira decisão a gente vai precisar... Hum... Primeira a gente... Hum... O que que eu deixo aqui pra trás, galera? Vou comer isso aqui. Deixa eu ver como é que tá... Vamos matar mais uns zumbis? Oi, caramba! Eu não abaixei. Caramba, eu não abaixei. Tá certo que eu queria encher o sangue, né? Mas não precisava pegar o sangue assim. Aqui, ó. Vamos pegar esses itens tudo. Vem cá, viadinho. Morra aí. Vamos aqui no outro viadinho aqui. Recebo que é seu. Que é de graça. Vamos aqui agora, mano. Caramba, tudo da hora, galera. Eu tô da hora. Eu tô vendo a peça da moto ali. Nossa, mano. Estouro. Nossa. Vamos matar logo essa outra piada aqui. Galera, eu tô muito animado gravando essa série, tá, galera? Porque eu já queria já começar do zero, mas... Minha conta principal, eu não... Olha... Hum... Ah, não vou pegar esse chá de frutinho aqui, não, viu? Vou tomar ele, tá? Encher a nossa sede. Vamos ver se tem mais alguma caixa aqui. Acho que nós já pegamos todas. O teu tá lá no canto, tá? Opa, tem mais zumbi aqui. Vem cá, zumbi. Receba o que é seu. Que é de graça. Tá? Não droppou nada. Eu tô tão acostumado com eles correndo um pouquinho mais rápido que ele tá sem a bota, né? Vamos ver se vem algum item legal aqui, tá? Opa, já junta com os outros aqui. Não, essa farmada tá muito da hora, tá, galera? Tá muito da hora, tá? É, tem que pegar o... Deixa eu comer agora a latinha aqui. Não vou precisar dela. É, de começo, né? Não vou precisar dela. Vamos pegar agora as cordas. Então, eu já ia falar, caramba... Morreu um boot. Cadê a outra corda? Ela tinha um baú aqui com corda? Não tinha, galera? Onde que era? Eu tinha deixado... Ah, não. Aqui tá a mochila. Tinha uma cordinha. Ah, não. Deve ser naquele zumbi mesmo, né? Tô moscando. Então, vamos aqui matar esse outro zumbi ali. E a gente finalizou o local, tá, galera? Poxa, eu quase usei o titicuro ali. À toa, de início, a gente não pode fazer isso não, tá, galera? Então, o negócio é o seguinte, ó. Vamos deixar aqui no modo automático, tá? Vou deixar uma musiquinha bem bacana aí, tocando. E vamos dar uma farmada aqui. E vamos lá. Então, é isso, galera. Já farmou tudo aqui, ó. Conseguiu bastante itens, tá, galera? E vamos voltar para a nossa base. Vamos ver se vai aparecer algum evento aqui. Peças de veículos, ó. Mapa global. Soldados abandonaram as casamatas às pressas. Ainda muitas peças, gasolinas e outras coisas úteis por lá. Galera, já apareceu o evento aqui, tá? Do avião. Uma hora para a gente estar indo lá, tá, galera? Vamos fazer o seguinte. Como esse vídeo aqui, ele já tem uma durabilidade aí, né? A gente vai estar indo aqui na base, guardando esses itens. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? E já vamos indo lá para o avião, tá, galera? Para ver os itens que a gente consegue ir lá. Então, comentem aí. Deixem suas avaliações no vídeo, tá? Para incentivar eu trazer aí mais vídeos constantemente. Um, dois, três, quatro, cinco vídeos por dia, tanto faz. Vocês que mandam, é só vocês comentarem, compartilharem. Quanto mais visualizações, mais avaliações, mais comentários tiver aí no vídeo, tá, galera? Comentem também o que vocês querem que eu traga. Se querem que eu mude alguma coisa, dicas. Eu também dou dicas, tá? Mas eu estou lendo os comentários de vocês, respondendo todos os comentários. Quanto mais inscritos eu ganhar, mais comentários virem. Eu vou ficar o dia inteiro respondendo. Quando eu tiver mil inscritos, dois mil inscritos, a gente vai tentar ao máximo passar o dia inteiro aí respondendo vocês, tá, galera? Nem que seja dando salve ou colocando print em vídeo, que eu sempre faço, tá, galera? Quem manda aqui é vocês e eu faço isso por vocês, tá, galera? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.